Hora de saber o que anda acontecendo no universo do audiovisual e da sétima arte. E no Cine Jornal de hoje tem matéria sobre a 11ª edição dos prêmios platino do cinema ibero-americano. Bom, o Canal Brasil faz a transmissão ao vivo do evento desde a primeira edição, né? Bom, e foi linda a edição desse ano. Mas agora a gente vai ver a matéria que a repórter Maria Clara Senra fez lá na Riviera Maia. A convite do platino, ela voou para o México e conta agora para a gente tudo o que aconteceu por lá. A 11ª edição dos prêmios platino aqui no México foi concluída com louvor. A grande gala cumpriu mais uma vez o objetivo de celebrar e fortalecer o audiovisual ibero-americano produzido em 23 países. E o grande vencedor foi o longa-metragem espanhol A Sociedade da Neve, que estava indicado em sete categorias e levou para casa seis troféus. O título saiu do México com as estatuetas de melhor montagem, melhor fotografia, melhor desenho de som, melhor ator para Enzo Vogrinsic, melhor direção para Juan Antonio Baiona e melhor filme de ficção. E, sem embargo, agora me dá a oportunidade de voltar a España a rodar em meu idioma, mas para contar uma história uruguaia e com atores argentinos. Eu acho que há algo nesta história que fala de descobrir os solos que estamos e que realmente o que temos é os uns aos outros. E isso é um pouco, eu acho, o resumo também desta aventura, que ninguém confiou em que fosse possível uma aventura assim. E, sem embargo, não só foi possível, que temos podido fazer, mas que também foi um êxito abrumador. Enzo, galardões são objetos, mas são objetos que guardam memórias. O que crees que este galardão te vai atrair? O que memórias crees que guardará? Olha, me vai atrair lembranças, não só da noite e de todas estas experiências, mas, instantaneamente, qualquer coisa que tenha que ver com a película, me faz um golpe que me faz viajar três anos para trás e repasá-los muito rapidamente. Todas as vivencias, lembranças, lembranças, esforço, trabalho. Não sei, os familiares, os que não voltem, os superviventes, me vêm todas as coisas à vez. Agora termino, descanso, muero um rato, desaparezco, desaparece um pouco a película. Na verdade, vou ter que mirar isto para acordar-me a partir de agora, não sei. O que nos aconteceu? O que acontece quando o mundo te abandona? Nesta edição, o Brasil teve uma pequena participação em coproduções internacionais, como o Puan e os Delinquentes. Mas a nossa presença na gala ficou garantida com os atores Gabriel Leone e Alice Braga, que entregaram troféus aos premiados. O Brasil, este ano, não tem representantes na competição. A gente participa de coproduções internacionais, mas estamos luxuosamente representados na gala por Alice Braga e Gabriel Leone. Queria que você falasse um pouco do significado de representar nosso país nessa festa da indústria ibero-americana, do nosso cinema. Eu estou super feliz de estar aqui hoje, exatamente pelo que você falou. Eu acho que é importante a gente celebrar, acho que é importante a gente fazer parte, mostrar que a gente é parte da Iberoamérica, mostrar que o nosso cinema faz parte desse mundo latino-americano, que somos latino-americanos. Então, um prêmio como esse é muito importante para a nossa cultura. Então, poder estar aqui, poder entregar um prêmio, eu vou entregar o prêmio de melhor filme, melhor filme de ficção. É uma honra gigantesca. E eu acho que a gente tem que fazer parte, acho que a gente tem que apoiar o cinema latino-americano e também fazer coproduções com a América Latina, porque somos latinos. E isso é o meu maior sonho. Há muitos anos eu tenho muitos amigos e muito contato com o mundo latino. E eu acho que a gente tem que cada vez mais batalhar para fazer parte. Então, ter o Gabriel aqui hoje é muito legal. Poder estar aqui hoje é uma honra gigante. Acho que a gente tem que cada vez mais participar desse mundo latino. Você, como ninguém, sabe as barreiras que a gente enfrenta, como latinos, em vários mercados, em Hollywood, por exemplo. E o que você acha, assim, como é que a gente vai fazendo para furar, além desses eventos, como é que a gente vai indo na direção desse desafio para superá-lo? Eu acho que, mais do que tudo, por exemplo, apoiar o nosso cinema. A gente vê o Carinha Inusa, agora está indicado à Palma de Orencani. Isso é muito maravilhoso. Apoiar a nossa cultura. Agora é um governo que voltou a apoiar a cultura. Isso é mais importante do que nunca. E eu acho que, como indústria, a gente tem que se apoiar cada vez mais. Fazer uma força interna para a gente se apoiar para ir para o mundo. Eu acho que, mais do que só atores, que tem atores incríveis, que estão cada vez mais, o Gabriel mesmo, que estão trabalhando fora. E eu acho isso muito incrível, apoio muito, quero que cada vez mais isso aconteça. Eu sinto que também, atrás das câmeras, com produtores, com roteiristas, com diretores, com contatos, que a gente faça uma indústria forte e que a gente se faça presente nesse universo. Porque acho que, às vezes, a gente também fica um pouco às margens e falta também a gente a se jogar mesmo, sabe? E você acabou de fazer aniversário, né? Está num momento bem incrível, assim, da carreira. Tem esse podcast do As Guardianas, que acho que tem tudo a ver com o estudo que a gente está falando. Estou falando espanhol, falando espanhol todo o tempo. Exatamente. Então, você está totalmente inserida nisso e numa boa vibe para participar dessa festa, né? Não, totalmente. Vou falar espanhol no palco, né, gente? A pessoa vai falar... Todo o meu texto é espanhol. E na primeira edição, a gente teve aqui no Prêmio Platino, Sônia Braga, o Canal Brasil já transmitia como homenageada. Então, acho que são vários significados essa noite também. Vários significados. Acho que a Sônia é uma mulher que tem que ser celebrada. Até me perguntaram ali, que atriz você acha? Eu falei, Fernanda Montenegro já foi celebrada? A gente tem que fazer essa campanha agora. Bora, eu vou entrar nessa campanha. Obrigada, boa festa para nós. Obrigadíssimo, boa festa. Tchau. Ah, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite para apresentar prêmios tão importantes. E estar aqui junto com a Alice, né? Acho que tem um símbolo muito incrível também. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, eu não posso deixar de lamentar. Eu acho que tem várias formas da gente enxergar isso, né? Eu acho que, por um lado, cabe uma autocrítica nossa, do nosso mercado audiovisual. É claro que a gente vem de um momento muito ruim, de pandemia, de um desgoverno. A gente está se reconstruindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se organizar mais. Acho que a gente tem que se potencializar mais. Acho que a gente tem que prestar mais atenção ao que está acontecendo. Não só no Brasil, mas no mundo. E, ao mesmo tempo, entender isso, assim, que, infelizmente, nós somos o único país que não fala espanhol. E que isso já dá uma distância para a gente muito grande, para a gente e para as nossas produções. Então, eu acho que cabe a gente achar outras formas de se fortalecer, de levar a nossa arte, os nossos trabalhos adiante. Porque a gente sabe que talento não falta para a gente. O tamanho do nosso país, a diversidade cultural que a gente tem, né? A potência cultural que a gente tem no país inteiro. Então, eu acho que é um momento interessante, assim. Eu acho que fica um alerta para a gente repensar e refletir a respeito disso. E eu espero que nos próximos prêmios a gente esteja aqui não só entregando prêmios, mas mesmo que não ganhando, mas participando, pelo menos tendo indicações, pelo menos, né? Até porque a gente tem uma forte participação, normalmente, em festivais internacionais muito grandes, né? E eu queria falar também que a gente vem fazendo coproduções, participando também de séries grandes. Você rodou fora do Brasil, na Latinoamérica, criando esse contato também com equipes de outros países. E isso também nos fortalece, né? Essa troca, quando a gente consegue fazer isso? Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem exemplos até antes de mim, como Wagner, Alice, Rodrigo, Sônia. Enfim, pessoas, atores e atrizes que já vêm desbravando, abrindo espaço. Eu acho que hoje em dia, com o streaming, né? Cada vez mais a gente vem vendo atores, atrizes participando. Não só atores e atrizes, mas diretores de fotografia, enfim, diretores, roteiristas brasileiros. Então, eu acho que, como eu falei antes, né? Acho que talento não falta pra gente, né? Tirando, pensando no tamanho do nosso país. Eu acho que talvez falte um pouco de organização, talvez falte um pouco esse entendimento, né? Da importância da gente se fazer presente enquanto latinos, nos júris, nos festivais. Como você disse, a gente tem estado nos últimos grandes festivais, marcando presença, né? Com filmes, quase todo ano a gente carimba Cannes, Berlim, etc. Agora, Alice foi jurada de um festival, de um dos festivais de Cannes de séries. Tinha lá brasileiros envolvidos, enfim, então, eu acho um pouco inaceitável que na hora da gente falar sobre os latinos, da gente não ter nenhuma presença nossa aqui. Então, acho que, claro, eu acho que tem um lado que é, enfim, os prêmios, as organizações também, de alguma forma, estarem um pouco distantes pela questão da barreira da língua. Mas eu acho que cabe a gente dar um jeito nisso, entendeu? Seguindo com os vencedores do ano, o prêmio platino de Melhor Atriz ficou com Laia Costa por Um Amor. Ele fez o que hoje! Ele fez o que! Em que pensas quando estás comigo? O drama espanhol 20 mil espécies de abelhas venceu as categorias de Melhor Filme de Estreia, Melhor Roteiro, Melhor Atriz Coadjuvante para Ana Gabaraim e o prêmio de Cinema e Educação em Valores. A trama é uma história comovente que traz uma reflexão sobre identidade de gênero. Que esse menino está muito confundido. Não está confundido, ama, que tem 8 anos. De verdade, não entende isso? Tem 8 anos, é um menino com uma sensibilidade especial, que está explorando, não está confundido. Essa película fala, sobre todo, de diversidade, de diversidade que existe na natureza, na feminidade, em tudo o que está vivo. Mas como é saber que isso, hoje em dia, se premia? Eu acho que é um signo muito bom do estado da saúde da indústria, da sociedade. Que realmente este tenendo esta acogida, tanto a nível público como de reconhecimentos da indústria, eu acho que fala muito bem de todo um processo social, de visibilidade, de sensibilidade, que se foi realizando nos últimos anos e que nos coloca neste lugar. Então, acho que é uma boa señal. O que significa estar ao lado de películas de tantos países diferentes, Costa Rica, Venezuela, com referências diferentes? E de realidades, algumas muito duras. Claro, ter premiado 20 mil especies de abejas, seguramente é um signo de tolerância e de diversidade, mas as nominadas em si também representam essa própria diversidade. E todas as que não estão aqui, mas que se han feito desde a mesma intenção, não? Como não? Por que sou assim? Assim como, carinho. Se Deus nos fez perfeitos, somos perfeitos. O prêmio de melhor documentário foi conquistado pela chilena Maite Alberghi, com a memória infinita. Maite, este ano, você foi a única mulher latino-americana nominada aos Oscars, agora tem este galardão nas mãos. O que significa isto para ti, personalmente, mas também para nós, como mulheres latino-americanas, que trabalhamos com o cinema? Sim, eu me senti no Oscar representando todas as cineastas ibero-americanas, que nos custa tanto ter um espaço na indústria, que nos custa tanto lidiar, os cuidados, a maternidade, com as películas, e acho que espero estar abriendo portas para outras mulheres, porque um, desde os exemplos, chega. Então, como... Eu acho que custa creer que é possível, a mim me custa creer que é possível, estou muito orgulosa de haverlo logrado assim. E depois de um processo tão difícil e de uma película tão desafiante, que queda desta película, que significa a memória infinita em sua trayectoria? A memória infinita a mim me mudou bastante a maneira de ver o cinema, como que entendí que o mais importante a veces não é a imagem, é uma película que está quase desenfocada, completa, que a Paulina nunca pude agarrar bem a câmera, mas que a profundidade e a intimidade é o que quer ver o espectador. Aprendí que a vida tem muitas emoções, que no documental não se podem catalogar, que não podes dizer que é um drama, é uma comédia, como que as emoções coexisten e conviven, e eu acho que isso tem que fazer o cinema, como fazer as emoções coexistir e não separar as coisas por gêneros tão radicales. O troféu de melhor direção de arte foi para O Conde, filme do chileno Pablo Larraín, que concorreu em seis categorias, e é uma sátira que retrata o ditador Augusto Pinochet como um vampiro. Eu não quero viver 250 anos mais. Por que não? Boa tarde. Boa tarde, senhor! Rodrigo, queria que falares um pouco sobre o seu processo, sobre como foi a conversa com o Pablo para criar esta atmosfera tão importante narrativamente para a película. Uf, isso começou com um telefone, como tenho uma película distinta, se te interessa, falamos. Nunca imaginei que ia ser em blanco e negro, e de um vampiro que representava tudo aquilo que nos divide em este país, em meu país, na história reciente da dictadura. É um novo enfoque de olhar a história com sentido do humor, é um humor que perturba também, e isso produz chispas, porque são temas nos quais não nos ponemos de acordo. Havia que inventar um vampiro latino-americano. Como era isso? O que é isso? Lejos do imaginário gótico, de Europa, das películas referenciales. Então o método foi esquecer de tudo isso, e tentar ver essa miseria dentro do nosso contexto. E assim terminamos com um vampiro autoexiliado, em uma zona muito longe, no confins do mundo, que vive a nostalgia, e que quer morir. O mundo se tornou louco, e inclusive um vampiro. E assim foi o processo primeiro de encontrar esse lugar, essa atmosfera, e depois levar ela a estúdio. Toda esta casa foi construída no estúdio, os subterrâneos, e isso foi um período muito curto de ejecução. Foi uma longa elaboração, mas muito curto, não mais de dois, três meses, em poder construir e levantar este imaginário. Existem as criaturas do diabo que não têm alma, e eu vou salvar. A mim gostava de matar, a você gostava de roubar. A mim também gostava de matar. E você disse algo muito importante em seu discurso, que os vampiros sim existem. É algo que não podemos esquecer nunca, principalmente na América Latina. Eu sou de Brasil, e entendo, sim, perfectamente. Estamos vivendo uma onda de vampiros e de vampirismo, porque os vampiros não existem se alguns não creem em eles. E tem diferentes formas. Para mim isso tem que ver também com a inoculação do medo, com a censura, e também com a exploração humana. E se nos matamos nós, você vai matar quatro vampiros. Para o júri da edição 2024, a melhor série ibero-americana foi a produção argentina e uruguaia Barra Brava. Confia em mim. Primeiro a banca, depois a luna. O melhor ator foi o chileno Alfredo Castro por Os Mil Dias de Allende e a melhor atriz da espanhola Lola Duenas, pela série de suspense psicológico A Messias. Lola, queria saber o que significa poder estar em um trabalho que traz tantos elementos, que mezcla tantos gêneros. Como você marca este personagem, a sua trajetória? Eu acho que chegou no momento perfecto e tudo o que aconteceu foi incrível com Montserrat. Os Javis me fizer um regalo tão enorme, tão enorme como atriz, e também vital, porque, quero dizer, também minha profissão é minha vida. Acabo de ter esta conversação com Deus. Daniel Burman foi considerado o melhor criador de série por seu trabalho em Iossi, o espião arrependido. Ayer falávamos deste sentido de dever cumplido com Iossi e agora tem este galardão em as mãos. O que significa isto? É cerrar uma etapa de uma série que tomou muitos anos de minha vida, minha vida media, e que lhe dá sentido muitas coisas. Esta actividade tem, isso que às vezes realmente tem sentido, tudo isto, e quando chegás do outro lado e ves que a série conmoviou audiencias em muitos países, fez pensar, repensar, gerou discussão, develou o oculto também, nada, te gerou uma satisfação enorme. Quero que nos reactives. Te disse que quando as coisas se calmaram não se íamos a volver a ver. Te tomaste teu tempo. E todos aguentam bem a pressão. Vamos a demonstrar-te que sim. Estás limpo e eu sim. Para fechar, a homenageada, Cecília Roth conversou com o Cine Jornal sobre sua relação com o Brasil e com a cultura brasileira. Eu amo o Brasil. Amo a sua música, amo a sua gente, amo a sua literatura, amo a sua pintura. Sinto que é o único país de Latinoamérica que fala uma língua que não é o castelhano, e isso é muito atrativo. E quando comecei a entenderlo, porque no entendi nada, as primeiras vezes que fui a Brasil, não entendi nada, e depois comecei a entenderlo, e a dulzura do idioma é maravilhosa, e me gusta melhor como se canta em português que em espanhol. Muito obrigada, os argentinos, mas não. Todos os vencedores dos prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano você confere no site do evento. E tudo sobre o cinema do Brasil e do mundo, sempre aqui no Cine Jornal. Bom, esse programa está com o tempo esgotado, mas amanhã eu volto com outro Cine Jornal novinho para você. Um beijo e eu estou te esperando. Olha aí os BEM-TVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Espera aí, o narrador chamou a gente de BEM-TV? Estou ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando BEM-TV. Ha, 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 BEM-TV. BEM-TV. Tá, chega. Já deu.